O Riso e o Pranto Poesia de Carlos Aires, de Carpina, em Pernambuco Dois sentimentos distintos que nos deu a natureza Um promove alegria, o outro vem da tristeza De acordo com o ambiente, agem separadamente Ou juntos, mas no entanto, cada um com seu sentido E assim estou decidido a falar de riso e pranto O riso conforta a alma, promove a felicidade Dá mais sabor ao viver e nos dá liberdade Para agirmos livremente, dentro daquele ambiente De paz, bonança e ternura É doce, meigo e afável, é ameno e agradável E é repleto de ventura O pranto vem num instante, de mágoa, dor e aflição Causa perreio e desgosto, tristeza e desolação A vida bate e deprime, castiga, pune e reprime Não julga, porém, pondena A qualquer um que atacar, está disposto a aplicar Pesar de severa pena O riso encanta e embevesse E faz bem para o coração Alivia e pacifica Incita a descontração Favorece e profecia O prazer contagia O íntimo do nosso ser Promove e estimula a ativa O riso até nos motiva Para que haja o bem viver O pranto gera o langor Não dá apoio ou suporte É muito inconveniente Só combina com a morte Sendo aliado da mágoa Faz dos olhos verter água Como se fosse uma cascata Não dá conforto a ninguém E logo que invade alguém Só prejudica e maltrata O riso é bem diferente Só causa satisfação Ao nosso ego Apetece com a sua beneficação É abençoado e ditoso É bendito e venturoso É uma imensa beldade Mantém-se longe da dor É aliado do amor E promove a felicidade Já o pranto é o contrário É um verdadeiro tormento Traz alvoroço e aperreio Desconforto e desalento Gera um dissabor infindo O pranto não é bem-vindo Mas sempre nos aparece Em momentos de amargura Desmorona e desfigura E somente desfavorece O riso é tão agradável O pranto só desagrada Do riso eu sou a favor Do pranto eu não quero é nada Quero riso em abundância Do pranto eu quero distância E do riso me aproximar Em todos os dias meus Os dois são obras de Deus Que devemos acatar Pois é gente Deixe aí seu comentário Ative o sininho E faça também a sua inscrição Eu agradeço ok Obrigado Obrigado